Música Apresados alunos, eu sou o professor João Francisco Morosini, vou trabalhar com vocês no curso de Tecnólogo em Gestão Pública, a disciplina de modelos brasileiros de planejamento, orçamento e gestão. Nossa disciplina é de 30 horas e ela está estruturada conforme o modelo que vocês já conhecem, que é aquela estrutura, aquele organograma da nossa EAD. Então ela é formada por 4 unidades, onde tem as unidades de autoestudos, tem a unidade de aprendizagem colaborativa e atividades também de pesquisa. Vou fazer um breve comentário de cada uma das unidades aí para a gente poder entender mais ou menos como que vai ficar a nossa disciplina. Na unidade 1, que trata do autoestudo 1, nós temos uma parte de fundamentação teórica abordando gestão e planejamento. Então para essa fundamentação teórica, nós utilizaremos um pequeno artigo, bem curtinho, três páginas no máximo e também um livro didático que é disponibilizado para a nossa disciplina, onde trabalharemos dentro da unidade 1, fazendo justamente essa ligação entre gestão e planejamento. No autoestudo 2, também continua uma parte teórica, onde abordaremos por meio também do livro didático, a unidade 2, auxiliada pelo e-book da nossa disciplina, que foi elaborado com fins específicos, principalmente no capítulo 4 do e-book, onde nós abordaremos atividades de aprendizagem colaborativa e também a parte da pesquisa, que é focado, tendo como base ou como suporte, o capítulo 4 do e-book. Já para a atividade teórica, nós usaremos a unidade 2 do livro didático, fazendo uma abordagem sobre a organização das leis e orçamentos. Dentro dessa organização de leis e orçamentos, é abordado o PPA, Plano Plurianual, a LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias, e também a LOA, Lei Orçamentária Anual. Na unidade 3, na nossa atividade colaborativa, vocês já trabalharam outras disciplinas e têm já essa noção da atividade colaborativa, que na nossa disciplina será por meio de um chat. Nesse chat, ele será com base numa verificação no portal de transparência, no portal de transparência das unidades ou dos municípios onde vocês moram ou desenvolvem pelos polos. Na atividade 4, na nossa atividade, que será aprendizado baseado em pesquisa, vocês farão uma pesquisa relacionada, daí um pouco mais direcionado, com os orçamentos. Então, dentro dos orçamentos dos municípios de vocês, também vocês entrarão na página do portal de transparência e farão uma verificação lá de questão de despesas e grupos de despesas. Mas isso está explicado ou especificado mais na parte escrita dentro da página. E para encerrar, na atividade presencial, é o que vocês já estão acostumados já a fazer, que é aquele seminário integrador. Então, não tem uma atividade específica somente desta disciplina, mas sim uma integração entre todas as disciplinas que serão ofertadas no semestre, fazendo esse seminário integrador no formato que é já previamente estipulado pela nossa UAB. Fico à disposição de vocês e agradeço a participação, agradeço desde já antecipadamente a colaboração também de vocês. Colaboração no sentido de que vocês façam as leituras, essa parte teórica é muito importante, ela vai dar sustentação, até porque nossa disciplina é baseada bastante em regulamentos, em leis, então o entendimento fica muito mais claro, tendo essa participação por meio das leituras, onde vocês estarão acrescentando aí o conhecimento de vocês. Obrigado e sejam bem-vindos. Obrigado e sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado.